Visitando agora o stand da Coplan. Na verdade é Emerson e Coplan, né? Isso, agora Coplan. Agora Coplan. Então, visitando para poder mostrar as novidades que a Coplan trouxe aqui para o fiscal 2024. Eu estou vendo uma unidade de condensadora da carenada, né? E uma unidade bem completa. Pode passar alguns detalhes? Essa é uma unidade para fluidos refrigerantes A2L. É uma unidade que vai com os nossos compressores scroll. É o nosso scroll com a modulação digital. É uma unidade, Viana, extremamente silenciosa. Porque o scroll em si o nível de ruído e vibração dele já é muito baixo. Mas como você pode ver, ela tem esse isolamento acústico do compressor, né? E todos os componentes internos. De proteção e acessórios. Componente de flow, são da Coplan também e a parte também dos eletrônicos, né? Do controlador. Eu gosto bastante aqui da parte do controlador. Na startup é bem simples de fazer. Eu já fiz em campo. Já fez em campo com a startup. É bem fácil de configurar, parametrizar. Muito, muito simples. Basicamente a gente coloca a data, seleciona o fluido refrigerante, né? E isso é a rotina que você precisa fazer para a startup. Tem muitas proteções na lógica de programação do controlador contra retornos líquidos, aquecimento elevado. Tem várias inteligências já da máquina para proteger ela. Esta aqui, ela tem inversor ou não? Não, esta é a de A2L com o digital. Com o inversor. Com o inversor, esta daqui. Vamos dar uma olhada na outra? Esta é a nossa unidade ZXB para uma aplicação de média temperatura. E a grande diferença dessa para a que a gente acabou de ver, esta daqui é com velocidade variável. Esta aqui é a ZX... ZXB. Quando a gente tem o V, né? Eu gravei assim, V, velocidade variável. Aí a nossa unidade ZXB. Outra é a ZXB e essa ZXB. Isso aí. Velocidade variável. Tá? Velocidade variável é a unidade inverter, né? Aí para o mercado. Então é mais econômica, vai conseguir atender até uma carga parcial. Vamos dizer que o cliente tem um equipamento que às vezes tem uma carga muito alta, uma carga térmica variável. Então esta aqui é a unidade mais indicada para este caso. Então ela vai trazer bastante eficiência e energia, né? Que vai conseguir acompanhar a demanda, né? No caso dessa unidade, a ZXB, somente na pré-média? A gente também tem para baixa temperatura, mas aí para baixa é a ZXL, né? Aí quando tem L é para baixa na aplicação. Fluido refrigerante utilizado? Essa daqui são múltiplos fluidos. Múltiplos fluidos. Pode ser aplicado, sim. Ok. E quanta capacidade? Essa unidade é uma capacidade, ela tem seis HPs. Seis HPs. Contudo, essa daqui é uma novidade da FISPAL, né? De velocidade variável. Mas a gente também trouxe uma outra novidade, que é uma unidade condensadora agora maior. Tem dez HPs de capacidade. A gente pode dar uma olhada nela? Podemos, sim. Essa daqui é a nossa unidade de dez HPs. Como vocês podem ver, vem maior que eu. Tem dois ventiladores dessa unidade, né? E o mesmo princípio da outra, né? A parte do controlador, os componentes, isolamento acústico, mas para uma capacidade maior. Muito maior. No caso, essa unidade tem também controle de condensação, todo controle e eficiência. Sim, sim. Todas elas são bem completas, né? Já vem com todos. Hoje, quem quiser mais informações sobre essas máquinas, encontra no site da Copplan? Sim, encontra no nosso site. A gente pode disponibilizar um QR Code que a gente trouxe aqui com esses produtos que a gente está apresentando na pessoal. Então, para você que quer saber um pouquinho mais, já vai ficar aí na tela o QR Code, mas aqui na descrição também vai ficar direto o link para o site da Copplan, para você conseguir ter informações do catálogo tanto dessa máquina, como da ZX, como da ZXL e da ZXB. ZXD. E a B também. Isso aí. Ainda estou me habituando com os modelos das máquinas. São muitos modelos para todas as aplicações. É claro, né? Fora isso, para quem já trabalha com a refrigeração, conhece já os diversos compressores da Copplan. Eles trouxeram também alguns aqui, demonstrando aqui na bancada. Diversos compressores para aplicações variadas, tanto para climatização quanto refrigeração. E mais informações, vocês vão encontrar aqui embaixo. Vou deixar também o QR Code passando aqui na tela e agradecer por essas informações. Nós que agradecemos, Viana, a presença no nosso estande. Estamos felizes de ter você aqui com a gente. Obrigada. Um abraço e até o próximo vídeo.